Ansiedade causa realmente pressão alta? Qual a relação entre a pressão alta e a ansiedade? E o que você pode fazer para lidar com tudo isso? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo rápido de hoje. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Método CDA Oficial, onde todas as semanas trazemos aqui dicas de saúde emocional. Além disso, fazemos lives com dicas especiais para você ficar bem emocionalmente. Então se inscreva e ative o sininho, tem um botão vermelho abaixo do vídeo. É de graça, você se inscreve e vai te ajudar a ficar bem emocionalmente. Antes de rodar a vinheta, eu quero dar dois avisos. O primeiro, se você quiser receber dicas de saúde emocional no seu WhatsApp, é só chamar nesse número que está aparecendo na tela. Mas calma, não chame agora, espere o vídeo para terminar. E também deixe nos comentários se a sua pressão sobe quando você está ansioso. Agora sim, roda a vinheta. E os abraços de hoje vai para a Rose Barbosa, que falou Boa tarde, meu terapeuta. Excelente vídeo, como sempre. Um abraço para a Bonnie Alves, que falou Você me ajuda muito, Jo Everton. Gratidão. Um abraço para a Josenilda Bandeira, que falou CDA é o melhor tratamento para a ansiedade que quem puder fazer, faça. Você só tem a ganhar. Jo Everton é um terapeuta sensacional. E a pergunta vem do Cláudio Gonçalves, que falou Fiz um eletrocardiograma antes de ontem, não deu erro. Mas estou começando a ter pressão alta por conta da ansiedade generalizada, não tratada há três anos. E aí fica a questão. Será mesmo que a ansiedade pode trazer esse quadro de pressão alta? Como isso funciona no nosso organismo? Vamos falar sobre isso agora. Eu quero só dar um aviso rápido. Me ajude a ajudar mais pessoas. O intuito desse canal é chegar em cada vez um número maior de pessoas para que possamos ajudar muita gente a ficar bem emocionalmente. E como você pode me ajudar? É simples. Se inscrevendo, compartilhando, curtindo, comentando. Assim o YouTube entende que o vídeo é relevante. E ele mostra esse vídeo às outras pessoas que estão precisando. Bom, meus amigos. É muito comum ver ansiosos que têm medo de ter pressão alta. Ok? Muita gente que sofre com ansiedade generalizada, com síndrome do pânico, com depressão, tem um medo muito comum, que é o medo de medir a pressão. As pessoas evitam o máximo medir a pressão. E quando medem a pressão, quando é necessário, a pressão dá muito alta, por conta do nervosismo daquele momento. Você é dessas pessoas que têm medo de medir a pressão? Deixe aqui nos comentários para que eu possa saber. Mas, realmente, a ansiedade, ela pode causar pressão alta? Nós temos que diferenciar duas questões. A primeira é a hipertensão crônica, que é um problema de pressão independente de outros fatores. A pessoa que tem hipertensão, ela tem a tendência da pressão subir, independente de outros fatores, como ansiedade, medo, raiva ou estresse, por exemplo. A pessoa que sofre de hipertensão, ela precisa tomar medicamento controlado para controlar a sua pressão. E como eu sei se eu sofro de pressão alta, Joel? Então, primeiro você vai ter que ir ao médico cardiologista, ele vai sugerir exames, e nesses exames vai constatar se você sofre de pressão alta ou não. Mas quando eu preciso ir ao médico cardiologista para saber se eu tenho pressão alta? Veja bem, se você costuma medir a sua pressão e a sua pressão está sempre alterada, então você precisa procurar um médico cardiologista para saber se essa pressão alterada é emocional ou é causada por algo físico. Mas se você sempre mede a sua pressão e está tranquila, você não precisa procurar ajuda de um cardiologista porque a sua pressão está normal. Mas em se tratando da ansiedade, que é o tema desse vídeo, a ansiedade pode alterar a sua pressão? Sim, a ansiedade pode alterar a sua pressão. Não apenas a ansiedade. A raiva pode alterar a sua pressão, o medo pode alterar a sua pressão, até o exercício físico pode alterar a sua pressão. Mas vamos ver a diferença aqui. Isso não é uma doença. Quando você tem a pressão aumentada por conta da raiva, isso acontece pelo aumento da circulação sanguínea naquele momento causado pela aceleração do seu coração que é causado pelo medo. Ou seja, aquela pressão alta naquele momento se dá devido ao seu organismo se preparar para lutar ou fugir, preparar o seu corpo para isso, aumenta os batimentos do seu coração, o que aumenta a sua pressão naquele momento. Por isso não é indicado medir a pressão no momento que você está em crise de ansiedade, porque ela vai dar sempre alta, afinal seus batimentos estão acelerados. Se você já prestou atenção, quando você tem que medir a pressão em um lugar que é alto, que você tem que subir as escadas, ou que você anda por bastante tempo e chega naquele local cansado, quando você vai medir a pressão, a sua pressão dá alterada, porque você andou bastante, você subiu escadas, fez um esforço físico e isso acelera o seu coração. E aí tem muito diagnóstico errado que precisa ser verificado. Se você caminhar muito, pare um pouco, respire antes de medir a pressão. Se você estiver muito nervoso, muito ansioso, muito agitado, não meça a pressão naquele momento. Espere você baixar, acalmar, e aí você mede a pressão. Caso contrário, vai dar sempre uma pressão falsa. E aí a pessoa continua tomando o remédio controlado para a pressão, sendo que a pressão alta dela é apenas emocional, que ela precisava fazer uma terapia, precisava acalmar, precisava de um medicamento para a ansiedade, ou de uma terapia para a ansiedade, e não de um medicamento para a pressão. Então é importante você ficar ligado nisso aí, fazer os exames, se não for constatado nada, fazer um tratamento emocional. Ok? Bom, meus amigos, se você quiser saber mais sobre um tratamento emocional, chamado Método CDA, que é o meu tratamento, que existe há mais de 10 anos, que pode ser feito online presencial, ou quer receber dicas de saúde emocional no seu WhatsApp, chame nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela, e eu vou conversar com você. Ok? O Método CDA é um tratamento que tem vagas limitadas para que eu possa dar suporte a todo mundo, existe há mais de 10 anos e eu confio em você. Eu tenho certeza que você consegue superar esse problema emocional. Nós estaremos juntos nessa batalha. Por hoje é isso. Um forte abraço do Joel Everton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. E galera, acompanhe os nossos outros canais. Estão todos na descrição do vídeo. E a partir de amanhã, meio dia e 15, tem vídeo no canal Joel Everton Rodrigo Oficial a semana toda falando sobre saúde emocional. Abraço e até lá. Tchau. 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 Obrigado.